Olá pessoal, bom dia a todos aqui da comunidade do Cristal da Calama aqui nós estamos aqui na rua Celestita novamente com esse mesmo problema, né, dessa situação de esgoto, né a Caird ela veio aqui, né, destruiu, né, com o carro lá da Semudo e fez uma parte e a outra ainda continua a mesma situação será que a gente vai ter que entrar com ação, né, de novamente contra essa empresa porque ela está fazendo descaso com a população daqui do Cristal da Calama é com água, né, é com tratamento de esgoto aí pessoal, vamos tentar se unir, vamos denunciar, entendeu porque a denúncia em coletivo, ela ganha força agora só um só fica difícil, entendeu vocês tem que olhar que vocês tem filhos, vocês tem criança e as crianças andam pelas calçadas, olha a situação aí, entendeu breve, breve a outra pode estourar novamente, entendeu olha aí, vamos tomar uma providência, vamos se unir que é isso que importa, é a união, entendeu se nós não temos representantes, a gente tem que se representar a nós próprios por isso que a gente paga, né, a nossa taxa, né, de água bom dia a todos aí, tô mandando esse vídeo aí vocês divulgam nos grupos, no Facebook, né, aonde tem que ser divulgado junto, né, aqui a seletiva com a Ibutirama E aí E aí